E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui mano uma trollagem. Hoje eu vou me declarar pra Amandinha. Galera, a Amandinha é uma menina que mora aqui na casa com a gente e ela faz vários vídeos aqui conosco. Eu acho que vocês devem conhecer já a Amandinha, mas de qualquer forma pra quem não conhece ela ainda vai conhecer ela já já. O que eu vou fazer pra ela hoje mano é uma trollagem, tá ligado? Eu vou chamar a Amanda pra ir lá no fundo aqui da casa e vou me declarar pra ela. Eu vou falar pra ela que eu tô apaixonada por ela, que eu amo ela, que eu quero namorar com ela, que eu quero casar com ela, que eu quero ter filhos com ela, que eu quero ter uma lua de mel com ela, que eu quero ter uma vida maravilhosa, vida linda e uma vida muito amorosa com ela. Eu vou me declarar pra ela porque eu quero ver a reação dela. Mano, eu não faço ideia do que a Amandinha pode falar pra mim, até porque tipo assim, a gente é bastante amigo e eu vou chegar, mano, de surpresa nela falando tudo isso. Eu vou falar que como eu tava viajando, eu andei pensando muito nisso tudo e eu tô apaixonado. Vai ser isso que eu vou dizer. Qual será que vai ser a reação dela, véi? Ô cachorrinho, fala aí, voltamos pra casa. Você vai me ajudar nessa trollagem épica que agora é Jack021 e a gente vai ver o que a Amanda vai dizer pra nós quando eu me declarar. Que será, hein Jack? Que será, hein? Ó, vai ser da seguinte forma, galera. Vou chamar ela lá no fundo, tá ligado? Eu vou chamar ela pra ir lá no fundo da casa, vou chamar ela pra ir pra lá, tá ligado? E chegando lá, mano, eu vou intimar ela. Eu vou pedir pro meu câmera filmar escondidinho pra vocês, tá ligado? Pra pegar essa reação dela muito bem, porque não é todo dia que alguém chega assim, véi, e faz uma declaração de amor, fala que tá apaixonado, que tá louco de paixão, sabe? Eu tenho certeza que a Amandinha vai entrar em choque. Então, mano, vamos começar essa trollagem aqui agora. Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Se você quiser mais trollagem, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque tem vídeo novo aqui todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde, então deixa ativado. E bom, vamos descer lá? Eu vou filmar de fininho pra vocês verem que ela não tá esperando nada, ela nem imagina. Ela tá lá na sala essa hora, tá ligado? Sentada, mexendo no celular. E é aí que eu vou entrar em cena, tá ligado? O meu câmera, ele fica aqui nessa salinha, tá ligado? Ele fica fazendo as coisas da edição e por isso ela não vai nem desconfiar que eu já combinei com ele. Essa é a melhor parte, mas é especialista entrar lá, né, mano? Especialista, então vem aqui, especialista, tá ligado? Ela tá dormindo. Acordou? Por quê? Nossa, dorme, Amanda? Meu Deus. Continue dormindo aí que eu vou fazer um negócio lá. Nossa, vocês estão vendo, velho? Ela é meio perdida, tá ligado? Ela tá dormindo ali no sofá. Ela é doida. E eu vou pegar ela de fininho, né? Vou pegar ela de fininho nessa. Ela nem espera, mano, ela nem espera. Eu vou abandonar a câmera nesse momento, né, pra que dê tudo certo. Então vamos começar agora, oficialmente. Você já deixa o like? Deixa o like. Olá, Amanda. Acorda. Ô, Dona. Você tá cansado, mano? Você tá me fazendo? Ah, eu pedi muito tarde, fiquei assistindo filme. Você viu o negócio aqui do fundo? Cheguei pra você ver. Mostrou o negócio. Negócio. Vou mostrar uma coisa. Cheguei pra você ver. Você reformou? Você vai querer ver. Eu quero falar pra você, sabe? É tipo assim. Tá viajando, né? Tá muito tarde. Conversa, né? Tava viajando. E eu tava lembrando, sabe? Dessas vezes aí que a gente andou gavando junto. Tipo assim... Esse jeito seu, você tem um jeito muito delicado, sabe? Um jeito muito fofinho, muito legal, sabe? Tipo assim, ouvir ele como um grande diferencial da sua pessoa. Não sei lá, você é diferente, sabe? Tipo assim, você brilha, sabe? Seu sorriso dá pra você ver que você brilha. Dá pra ver que você brilha. E meu, você vai te falar, você não vai acreditar, velho. Você não vai acreditar. Eu fiquei viajando todos os dias. Quarto? Cinco? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sexta. Seis dias. Pois seis dias, eu não tirava você da minha cabeça. Sério, eu não tirava você da minha cabeça. Eu ficava lembrando de você, assim. E, nossa, vários pensamentos, sabe? Como é que você tá dando o seu negócio aí? Tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu acho que tá acontecendo alguma coisa assim com o meu coração, sabe? Ah, você tá louco. Para com isso. Não, sério. Para de ser doido. Sério, eu não sei se ele tá batendo mais forte. Ah, para de ligar, mãe. É que tipo assim, ah, eu tô gostando de você, eu acho. Opa, Jack, você tá escutando isso, Jack? Pelo amor de Deus, morde aí, Jack. Opa, Jack. Sério, eu acho que eu tô gostando de você. Tipo, meu, eu tô imaginando, sabe? A gente como um casal, assim, sabe? Andando pra rua, tomando picolé, comendo jujuba, né? Andando de patinete. Não sei, meu. Eu consigo parar de pensar em você. Desde a hora que eu cheguei lá na praia, eu fico, tipo, essa porra, manda, 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 manda. Eu levanto na cabeça, por que tanta manda na minha cabeça? E aí, eu pensei, e aí eu cheguei na conclusão, assim, que eu acho que eu tô apaixonado. Não sei, não sei se o Eduardo cabrava comigo, não sei. Tá fodido, então. Porque eu, tipo, assim, porque eu falei, até falei com o Eduardo, entendeu? Eu falei com o Eduardo disso. Mas, peraí! Eu falei que eu tava, tipo, perguntei que tava rolando entre você, sabe? Mas, sejaram mais, se esquema todo, vai? Não, perguntei de baratinadinha, perguntei de moralzinha, assim, sabe? Aí, ele falou que nada e tal, né? E aí, eu falei, meu, eu acho que eu tô gostando dela. E ele apoiou tudo, se for falar como o seu amigo, eu falo, mas, se você tá gostando dela, você realmente tem que pegar e abrir o jogo, sabe? Que papo é esse, né? Que papo é esse agora? Ah, não sei se você... Você nunca notou, assim, que eu tenho um sentimento forte por você, sabe? Não! Você nunca notou? Nunca notei. Você nunca notou, tipo, assim, que eu te olho, assim, olho brilha, sabe? Tá no seu cantinho, demais. É, nossa, você dormindo no sofá, você parece um anjo dormindo, assim. É sério! Ah, é verdade, brincadeira. Não tô nem brincadeira. Por que você não acredita? Meu, você não faz ideia. Tanto que eu fiquei pensando em você nos últimos dias. Fala, tá, acho que não me lembro. Não, não, mas tá longe. Tá lá na sala de edição, lá. Meu Deus do céu! O Eduardo nem chegou em casa. E tá acontecendo esse pé, mano? Que roubo! Tá acontecendo que você mexeu na minha cabeça, mano. Você descontrolou meu coração. Ah, pronto, pronto. Mas é. Meu coração tá alterado, assim, olha aqui, meu, meu, reláquete. Olha o jeito que tá batendo forte, mano. Tá batendo mesmo! Tá quase saindo do peito. Tá batendo mesmo, velho, velho. Eu não paro de pensar em você um minuto. É o mais que o céu, velho. Eu acho que eu tô apaixonado por ter remédio por amor. Ô, Jack, morde ele, Jack. Mas por quê? Não tô entendendo. Se tiver um remédio por amor... Mas desde quando isso? Então, meu, já faz tempo, sabe? Eu sou bem na minha. Eu prefiro observar muito uma coisa antes de tomar uma atitude. E eu notei que, tipo assim, que, nossa, eu olho pra você e penso, pô, que é o amor da minha filha? É sério isso, né? É sério. Eu não tô zoando. Você viaja e eu fiquei pensando em você um minuto todo. Eu tô em choque. Eu tô gostando de você. E agora, velho? Não sei. Sei lá, minha casa. Quando você se apaixona por alguém, tem que pegar e... E casar. E casar logo. Tem que ter algum negócio assim que motive a criar uma família. Ah, você já tava me pedindo em casamento. Não, eu tô pedindo em casamento. Mas eu tô dizendo que, tipo assim, pra você entender o meu lado apaixonado por você. Entendi. Porque, tipo assim, eu não paro de pensar. A vida lá que eu cheguei, eu não paro de pensar. E aí, nossa, assim, você não... Ah, não, velho, você falou. Não, velho, me chapou demais, velho. Você não acredita? Óbvio que não. Por quê? Do nada, tipo assim, do nada, nenhum indício, nada. Do nada, você chega e fala, pá, tô gostando. Mas a pessoa tem que tomar uma atitude em entregar a situação, entendeu? Mas por que você não tinha dado nenhum indício até agora? Indício do quê, Amanda? Ou sabe de mim, né? Mas quer coisa mais direta do que isso? É, eu falo um sinal, uma coisa. Eu te amo. Entendeu? Essa é a verdade. I love you. Você tá aqui, pai, mãe. Por que você não acredita em mim? Mano, não tem como, mãe. Do nada, pá, gosto de você, te amo, quero casar, quero ter filho, quero ter uma mulher pra vida inteira. Você não sente o mesmo por mim? Não. Não? Não. Pô. Véi, ah não. Ah não, você tá zoando, velho. Não, para, para, Mike, para, sério. Não, para, tipo, de verdade. Eu pensei que eu falei. Ô, Mike, ô. Sério, velho. Eu não tenho culpa, Mike. Você chegou do nada. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa desses sentimentos, velho. De verdade. Eu não tenho culpa, porque você ia se entender. É que as coisas estão, é, tá tudo bagunçado na minha cabeça. Mike. Tudo bagunçado, velho. Eu, 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 eu. É sério, Mike, onde começou a ser diferente. Não é mais grave, é parceiro. Não tá antes, não o enteno. Nossa, né, desculpa, de verdade. Eu não sabia que você gostava tanto, apontacional. Eu estava, eu te amo, não gosto. Mike, olha para mim. Olha aqui. Olha para mim. Olha para mim, Mike. Deixa eu ver aqui o nosso rosto. Olha. O que que você tá rindo, velho? O que que você tá rindo? Sai de trás aí. Sai daí de trás. Mano... Não tava no meu plano fingir que tava chorando. Mano, eu tava precisando... Mike, mano, pode entrar. Ó, o Globo, contrata agora. O que que tá acontecendo? Você vê, velho? Se eu tivesse apaixonado, hein, galera? Não, eu tava morrendo de doble. Pronto, hein, do nada, uma bomba. Eu gosto de você e fica comigo. Eu fiquei tipo, você vai chorar? Meu Deus, mano. Eu tô em choque, velho. Eu devo estar vermelha agora. Morrendo de argonho, mano. Mano, eu acho... Não sei se meu choro ali ficou real, mas eu, Amanda, essa declaração pra você foi bonita, hein? Eu acho que nem se eu quisesse namorar, casar com uma menina, eu não ia ter esse dom, assim, pra mandar essa declaração. Eu não tô nem que você fica trollagem ainda, pera. Essa declaração minha aqui foi boa. Não, de 0 a 10, galera. Deixa aí nos comentários. Qual nota você dá pra essa declaração? Fala, eu fui muito fofinho. Foi muito romântico. Sério, eu não. Sério, fui muito. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade escondida dentro de mim. Nem eu. Eu preciso voltar a usar isso na minha vida. Olha que vem. Pera aí, eu ainda tô tentando. Não, Amandinha, relaxa. Eu não tô apaixonada, Amandinha. Você é minha brother. Beleza? Não, não bate minha mão que eu tô triste. Você não me ama. Bom, galera. Foi feito aqui, né? A declaração de amor pra Amandinha. A reação dela, vocês estão vendo. Nunca se apaixone por alguém antes de revelar pra pessoa pelo menos algum sinal, né, velho? Porque se não, você chega todo apaixonado e a pessoa não tá preparada, então a pessoa não tem a mesma vibe assim, você vai pular, mano. Você vai pular nessa situação aqui. Ó, era uma trollagem. Mas, na vida real, eu sei que isso aí acontece. Então, tomem cuidado. Ó, vou ensinar esse vídeo por aqui. Afinal, trollagem foi feitinha aqui com sucesso. Foi bem legal fazer isso aqui com a Amanda. Na hora que eu comecei a chorar, eu queria ver a sua cara. Mas eu vou ver, porque... Eu fiquei assim. Tá gravando aqui, entendeu? O que eu faço agora, gente? Eu consolo, eu abraço. Eu fiquei, tipo... Bom, vou ensinar esse vídeo por aqui. Já me segue lá no Instagram, segue a Amandinha lá também. Se inscreve aqui no canal, que sai vídeo novo aqui todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.